Hoje é dia do índio, não mostra, calma, não mostra, vamos fazer o seguinte, ô Ivana, vai só um pouquinho pra lá, aí, vira o índio, nós estamos pintando o índio, vira o índio de frente, atenção, nos pés, dos pés, Marcão, dos pés, dos pés, não mostra a cabeça não, não mostra ainda, pode subir, pode subir, olha como que o índio tá ficando, a Ivana tá ajudando a gente a pintar, não mostra o rosto, parou, olha como que tá ficando bonito esse índio, mas ele tá meio branco, hein, ele tá meio branco, eu acho que não toma só esse índio não, em homenagem aí, ao dia do índio, meu Deus, é o que o cara não faz pra ganhar dinheiro, hein, a Ivana tá dando uma força aí, tá pintando, olha atrás, faz com as coisas dele, eu tô fazendo coraçãozinho, já já aqui no balão em geral a gente mostra quem é esse índio, quem é o índio, eu sei que ele é da tribo Bororó do Timbalaue, Bororó do Timbalaue, não sei onde que é essa tribo, passaram aqui pra mim, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o índio aqui, ô gente, intervalo de balanço, eu tô, eu tenho que ir, tô um pouquinho mais alto, ó, nós vamos mostrar quem é o nosso índio, atenção, revela aí quem é o índio, ele tá fazendo a dança da chuva, será que vai dar certo? Olha só, que bonitinho que ficou o X, hein, tá meio bonito ele, que barrigão, cara, e atrás colocaram, aí, colocaram meu nome lá no coraçãozinho, ah, esse pessoal é brincadeira, dança aí, X, dança, homenagem aos índios, tem muitos indígenas aqui na nossa região, vamos ver se ele vai conseguir, você vê, vai, tem que dançar melhor aí, daqui a pouquinho a gente volta pra ver se isso vai acontecer ou não. Voltamos com o balanço geral, que era só agora meio-dia, 35 minutos, cadê o índio? Cadê o índio nosso lá? Que a gente arrumou, vai fazer o quê? Tivemos que arrumar um índio aqui pra fazer homenagem, ah lá, tá, e esse índio é muito picarela, não conseguiu fazer chover, será que vai dar certo? Tá difícil aí, ô X, tá difícil, ó, caiu o cocarde, aí, cocarde, arrumou uma samambaia, colocou na cabeça, aí, o índio do Paraguai, ó, vamos fazer assim, não choveu? O Marcão, cadê o Marcão? Vai, Marcão, faz chover aí, Marcão, aí, pronto, choveu, como é, negue? Rapaz, pronto, tá gordo, brinco, ó, que coisa feia, que coisa ridícula, tira isso daí, se não vai cair a audiência, tira aí, agora é o seguinte, fala pra ele entrar aqui, ô, Rodrigão, pode virar a câmera aqui, entra aqui, segue aí, isso, vem cá, ô X, chega aqui pro estúdio, porque nós vamos ver a inspiração do X ao fazer a caracterização de índio, né, pode ser, pode colocar aí, ô, Eduardo, cadê ele, vem cá, vem cá, vem cá, vê se não ficou a cara, ele queria, ele se inspirou num personagem da Disney, tá molhando aqui, cuidado, mostra aí o personagem da Disney que você se inspirou, olha, é na Pocahontas, aí ele se inspirou, ficou parecido, aí ele falou, eu quero parecer, eu entro lá no estúdio, só que eu quero ficar igual a Pocahontas, ah, toma vergonha na sua cara, vai lá, vai, vai embora, vai se enxugar, coloca no varal lá pra secar, rapaz, que vergonha, o que que a família dele deve pensar lá, nem vou falar cidade que eles morrem, senão o pessoal vai ficar, não, não pode, não pode, Marcão, o Marcão quer ferrar o X, porque você tem algo contra aí, Marcão?